Fala, Fernandinho. Vou experimentar, minha cara, Domingas. O criminoso, ele sempre volta ao local do crime, né? Esse arruaceiro daqui a pouco vai aprontar. Só que dessa vez, o presidente do Grêmio aqui, ó, vai tá de olho bem aberto pra desmascarar. Outra coisa que a senhora tem que aprender de muito importante é a voz da mulher feminina, entende? Voz? É. Por que que tem minha voz? Eu tô muito bem com ela. É? Ah, ela é firme, enérgica, transmite responsabilidade, respeito. É, mas tem que transmitir algo mais, entende? A voz da mulher feminina tem que ser suave, tem que ter uma melodia, tá entendendo? Diga pra mim uma coisa, assim, bem suave. Eu? Não, eu. Quem é aluna aqui, ó? Ande, diga. E aí, como vai essa força? Ah, gente. Então, não, né? Tá quase tudo errado. Repare só nos sons agudos e nos sons graves. Olha só. Olá, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Agora vai você, vai. É. Olá, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. A gente, tá bom não. Não? Não. Tá bom. Eu prometo que eu vou treinar, tá? Tá bom. Fica tranquila, que disciplina é o que não me falta. Tá bom. Quer dizer, disciplina é o que não me falta. E foi isso, pai. Eu sei que você já acalmou a dona Conceição, mas é que essa casa era a única coisa que elas tinham, pai. Então, quanto mais rápido sair essa indenização, melhor vai ser pra elas. Não, eu sei, meu filho, claro. Eu, ainda hoje, eu falei com o Félix. Mas a burocracia, você sabe como que é, né? Tudo fica lento. É, eu sei como é que é. Mas eu só tô te falando isso porque eu quero muito ajudar a Angelina. Ela não me pediu nada, mas tu sabe como é que é, né, pai? É chato a fábrica ter tirado a casa dela. Me fala, meu filho. Uma infeliz coincidência. Mas que não vai atrapalhar em nada, meu filho, em nada, o namoro de vocês, tá? Pode deixar. Guga, eu vou dar um jeito de driblar essa burocracia e indenizar a família da Angelina o mais rápido possível, tá? Pai, você é o cara. Eu vejo a hora de ir pra casa e dar um abraço no meu noivo. Tô com a impressão de que tô esquecendo alguma coisa. Nada que não possa ser resolvido depois. Ô, Morena, você tinha que ter cantado. Além de linda, ainda podia virar uma artista, já pensou? Caralho, tá? Deixa pra lá, por favor, tá? Gente, gente, ó, agora fala sério, confessa. Eu, Pedro e Angelina demos um show à parte. Diz aí. Foi. Show à parte? Só se for show de mico, né, ó, fofinha? E aí, com verdade, o negócio é o seguinte. A gente já sabe quem é os melhores cantores do dormitório, não é isso? Eu proponho uma nova votação. Uau, uau, eu adoro votações, sabe? Principalmente depois que eu ganhei uma. Empatou, hein, comédia? Empatou. Ô, vocês escutem isso depois, tá bom? Fala aí, Pedro, o que você tá pensando, cara? Eu proponho a gente escolher a mais sem noção do dormitório. Aquela que só bagunça e nunca faz nada, sabe? Tipo, aquela que espalha e não tá nem aí pro que os outros pensam. Aí, eu gostei, gente. E eu posso até filmar. Boa, boa, isso, isso mesmo. Pois então, gente, eu já tô indo pro passo quatro. Eu vou chegar no céu e vou conquistar o meu Deus. Ô, moça, hein, que eu tô assim gostando. E como é que é esse passo quatro, hein, Montanha? O conteúdo é o que importa, mas a beleza sempre abre uma porta. Por isso que eu quero dar um trato assim no meu visual, entende? E eu queria tanta ajuda de vocês dois. Ah, a gente pode separar umas roupas bacanas, maquiagem. O que você acha, gente? Com certeza. A gente também podia dar assim um trato no cabelo. É, sem ofender, né, Montanha? Mas aqui tem uns fiozinhos brancos. Olha, fio branco entrega a idade. Gente, peraí. Deixa eu ver. Olha só, eu tenho fio branco desde que eu era assim, sabe? Menor? É, é. Olha, genético, sabia? E também com esse furo de um sum que vocês fazem aqui na escola, eu não tenho tempo de ir no salão de beleza pra gravar. Ah, mas o que você acha, assim, da gente usar um tonalizante só pra dar um brilho, sem mudar a cor? Ah, bichinha, mas você não tem muita química, não. Ah, depende, né? Aqui a gente usa na cor. Foi minha mãe que indicou. E olha que eu odeio a química, super fácil. É? Vai ficar linda, Montanha. A gente vai ficar assim, uma gata. Ah, vai ficar uma gata? Ah, então eu vou tomar uma providência rapidinho. E o último voto vai para a Débora. A Patrícia ganhou o troféu sem noção por unanimidade. Unanimidade. Isso, isso, isso. Peraí, Débora. Deixa eu entender isso aqui. Quer dizer que até você se escolheu. Você acha que eu vou brincar com essas palhaçadinhas? Você só tem idiota aqui, o problema é meu não. Agora sai, se coxa. Não tem criança nesse dormitório mesmo, né? Obrigada, escuta aqui, todo mundo. Eu estava quieta, quietinha ali no meu canto. Vocês vieram com essa palhaçada. Agora vai engrossar. Calma aí, para que você está toda nervosa? Você tem que comemorar. Você ganhou. Agora eu não te dei liberdade para você ficar falando essas palhaçadas comigo, não. É, eu preciso de liberdade para falar isso contigo? Ou agora você vai encrencar comigo? Vai ficar nervosinha? Vou, vou sim! Você pode me molhar na frente dos outros e eu não vou fazer nada? Seu povo!